Oi, pessoal! Estamos de volta aqui com a Ana Lúcia Cozonara, que é fonoaudióloga, especialista em fala, infância, que atende vários pacientes da nossa clínica. Nós temos aí uma parceria importante para potencializar os ganhos das crianças. E hoje ela fez uma live comigo, que foi uma live espetacular, está gravada aqui no canal do YouTube, mas ainda assim, muitas pessoas ficaram querendo mais, porque acabou muito rápido, uma hora foi pouco para tanto conteúdo que a gente tinha. E nós estamos respondendo aqui algumas perguntas que ficaram ainda no chat. Ana, apraxia da fala. As pessoas querem saber sobre ainda exatamente o que é e qual a relação dessa apraxia com o autismo. Conta um pouco para a gente. Vamos lá. A apraxia da fala na infância é um transtorno motor, especificamente motor da fala. Então, é como se a criança não tivesse a habilidade em transmitir do cérebro para a boca fazer o controle motor da fala, fazer a produção dos sons da fala. Esse controle motor depende de organização e sequencialização de sons. Eles têm que ser arrumadinhos e precisos para que a fala consiga ser produzida. Então, nesse processo, a gente pode ter vários níveis de apraxia. Tem crianças que têm apraxia mais severa e tem crianças que têm apraxia mais leve. Então, isso tem alguns critérios para a gente identificar o nível. Mas, nesse processo da apraxia, isso não tem a ver com intenção comunicativa, com elaboração de uma mensagem. Quando a gente fala de apraxia, a gente está falando de controle motor de produção de fonemas em sequência. Deu para entender? Deu. Vamos dar um exemplo prático? Vamos. Por exemplo, quando eu falo boca, eu mando a informação do cérebro que faz essa análise lá da palavra e vai tirando o somzinho por somzinho e mandando essa informação para mexer. Lábio, língua, bochecha, enfim, fazer adaptações para que a gente consiga falar o som. Então, por exemplo, na palavra boca, eu falo primeiro o bo, que é bilabial, juntando os dois lábios. Depois, eu já grudo o o, que é fazer esse círculo com os lábios. Depois, eu falo o cá, que eu tenho que levantar a parte de trás da língua e abaixar a pontinha. E já grudo no a, que é uma boca aberta com a língua lá embaixo. Nossa Senhora! Só nessa palavra, a gente já passeou pela boca inteira, né? Então, a gente começou com... É uma palavra simples, né? Super mel. E aí, o cérebro tem que fazer isso, fazer essa organização. Musculatura, então, para a língua, para a boca, para o lábio, para a garganta, para mil... É, porque também tem o controle do ar e da produção da voz, tudo coordenado para sair o som sério. Porque quando eu falo bico, por exemplo, que tem as mesmas consoantes, mas vogais diferentes, o processo já é totalmente diferente. Quando eu falo bi, eu já preciso estirar o lábio muito diferente de bo. Entendi. É, eu falei boca e bico, ca e co, é totalmente diferente. Então, você vê, muda duas vogais da palavra, a articulação que a gente chama de coarticulação, que é o que está intermediário entre os sons, já muda totalmente a programação. Então, o cérebro tem que dar conta de fazer isso o tempo todo. Entendi. E uma criança com apraxia da fala tem esse link do comando do cérebro para o comando dessa complexidade toda, que tem uma falha. Então, são crianças que têm uma intenção comunicativa, por exemplo, diferente do autismo, que é uma criança que está ali fazendo as coisas dele, você pergunta para ela o que ela fez na escola e ela continua brincando com as coisas dele, você chama, quer, tenta conversar, a criança não responde para você. Uma criança com uma apraxia, ela tem a intenção de te contar, mas ela não consegue. Ela tem a necessidade de contar esses sons. Exatamente, é a dificuldade de organizar e sequencializar esses sons. Agora, a relação, né, se a gente tem uma criança com desenvolvimento típico e apraxia, é bem isso mesmo, a mensagem está lá pronta, o desenvolvimento de linguagem, que foi o que a gente falou no outro vídeo, depois você podia colocar o link aqui para o pessoal acessar, mas o desenvolvimento de linguagem foi normal, o bolinho está pronto e na hora de falar, ela não consegue fazer a organização doutora desses sons. Só que a gente tem aí um outro problema, que a apraxia acontece nas crianças típicas, mas as crianças com autismo têm apraxia em maior proporção quando comparadas com as com desenvolvimento típico. Então, é mais comum acontecer a apraxia em uma criança com autismo do que em um neurotípico. E aí você tem um segundo problema, né, porque uma criança com autismo ainda não tem essa estrutura de elaboração de uma mensagem, né, de linguagem, lá no sistema de linguagem, pronta, para conseguir falar. E aí, quando ela consegue fazer isso com toda dificuldade que a gente sabe que a criança com autismo tem em elaborar uma mensagem, aí a mensagem está pronta na hora de falar, não sai. Entendi. E aí, então, a gente tem um outro dificultador do processo de desenvolvimento da fala, que é esse caso da apraxia nas crianças com autismo. Algumas pessoas perguntaram para a gente, depois da live, né, qual é o processo diferencial, o que eu posso observar para saber se meu filho é autista ou apráxico. Tem algumas coisas que são importantes, principalmente em relação a essa iniciativa de comunicação. As crianças com autismo já têm uma dificuldade que é pré-fágua. Mas o que eu quero falar, que eu acho importante, assim, de esclarecer, é que é muito possível que a criança tenha o autismo e a apraxia também, que uma coisa não descarta a outra. Não é um diagnóstico diferencial, é algo que pode acontecer ao mesmo tempo. Tá, não é um ou outro. Pode ter casos que tenham as duas coisas. Sim. A gente tem também alguns tipos de apraxia. A gente tem uma apraxia que é mais global, que é aquela que afeta todo o corpo. Então, a criança tem um desajeitamento motor mais integral, né, também dos outros movimentos. E a gente precisa muito da fisioterapeuta e da terapeuta ocupacional nesses casos para ajudar a gente a integrar todo o sistema. Isso ajuda muito, isso ajuda muito a potencializar aí os nossos resultados, né? Sim, sem dúvida. E aí a gente também tem as crianças que têm uma apraxia oral, que é só de movimentos, então não conseguem fazer bico, abrir a boca intencionalmente, voluntariamente. E a gente tem crianças que até conseguem fazer isso, mas não conseguem organizar os sons na fala, que aí é a apraxia específica da fala. E isso que mudou no diagnóstico de uns tempos pra cá. Porque antigamente a gente só fechava com uma apraxia se a criança tinha um problema, um motor geral, né, assim, do tipo, não conseguia fazer bico, não conseguia fazer movimentos voluntários, e tinha dificuldade na fala. Agora não, a gente já sabe que a apraxia da fala pode ser uma entidade desvinculada de outra, do potencial da criança de fazer outros movimentos. Tá, perfeito. Que aula, hein? Que aula de apraxia. Ótimo. E agora vamos fazer um vídeo pra sair na próxima semana sobre os níveis de gravidade da apraxia da fala. Pode ser mais leve, pode ser mais grave, pode ser? Combinado. Então tá bom. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.